Fala moçada, beleza? Vem aqui, ó Nosso pasto, aqui os garrotinhos que tá a pasto E no proteinado Vem mudar de pasto hoje, talvez amanhã ou depois Vamos tá fazendo isso aí Fazer a confirmação aí Ver o ganho de peso Tem o peso deles no canal aí Não sei se faz, já faz mais de 30 dias Não pesou eles Aí agora vamos levar eles no curral de novo Fazer um vermífero, uma vitamina E conferir o ganho de peso Com o proteinado que nós tá fazendo Com o proteinado que nós tá fazendo Tá tendo consumo aí De umas 150 gramas Por dia Cada garrote Esse garrote aqui tá na média de 12 arroba Um pelo outro Com o outro proteinado que nós távamos usando aí Ano passado teve ganho até 800 gramas 800 gramas com Master 100 Proteinado de baixo consumo Mas com capim tava top Capim bom e trabalhando eles não rotação nada aí Mas agora Que nem tá Esse começo das águas aí Tem muito gado aí no pasto O pasto tá bem fraco E agora nós tá trabalhando com o proteinado feito Na propriedade Tem um vídeo desse proteinado aqui Eu dou uma modificada nele Não é a mesma receita Que eu fiz o vídeo aquele dia Eu tive que modificar Diminuir a uréia Porque tinha muito uréia E nessa época agora que começou a chover Que ele era um proteinado de secas Aí como começou a chover Aí eu modifiquei ele Diminuir a uréia Tô botando Ele tinha acho que era 12 kg de uréia Agora eu tô botando só 4 3, 4 kg Mais pra frente eu vou passar a receita Desse novo proteinado aí Mas por enquanto Nós vamos fazer a pesagem deles E Confira aí o ganho de peso aí Que tá tendo O gado tá bem bonito Vamos fazer o vermífio Com a vitamina Geralmente eu faço o vermífio Pra combater Quando o gado tá com bastante carrapato Mas Graças a Deus o gado tá bem limpo Olha aí ó Como é que tá limpinho o gado Não tem mosca Aquele dia nós brincamos o gado Olha aí Um brinquinho Manso esse aqui O gado tá bem bonito mesmo galera Mas mesmo assim Nós vamos levar no curral E vamos fazer uma vitamina E um vermífio neles Mesmo eles estando Limpo Vale a pena fazer um vermífio É Vou mudar de pasta aqui agora Conferir eles e Vamos ver aí Se nós achar companheiro aí Que tá meio ruim Pra achar a pessoa Pra ajudar a nós Mexer com o gado aí Mas se nós achando aí Nós vamos De hoje pra amanhã Nós vamos Não hoje não Amanhã ou depois Nós vamos pesar eles Vou tentar afinar eles aqui Pra vocês verem Como é que tá as garrotadas Aí vocês Vou deixar no Na descrição do vídeo aí O peso anterior dela O vídeo Olha aí Bem bonita mesmo Gardinho limpinho Não tem mosca Tudo brincadinho Olha o Neloyão ali A garrota tá arrumada São 48 garrotes E esse ali Tá meio que com uns carrapatinhos Tá bem bonito Esse aqui é aquele Que nós curou a cabeça dele Daquele dia Tá abichado E fizemos a vitamina nele Olha aí Como é que ele já tá Tá desengolado Mas é ruim Que dá dó Aí galera Ficou dois tupurinhos Aí pra trás E olha Como é que vem Vem interrompando Esse aí É ruim com força São as beldades Aí galera O passo tá bem fraco Os garrotes Tá bem grande E aqui é Que é 20 hectares E como tá pouca chuva Fraco de chuva Esse espaço aí Tá bem fraco Acredito que não vai ter Um bom ganho de peso não Mas Aparentemente Os garrotes Tá bonito Bem satisfeito mesmo Olha aí O passo Saiu desse passo aqui Olha o passo Que eles tão entrando aí Não tá dando tempo De brotar não Esse passo também É bem fraco Que nós não mexemos Com adubação nem nada Aí se o trem Tiver meio pesado A lotação aí Não dá conta não Então é isso aí galera Fica atento aí Se inscreve no canal Pra você não perder o vídeo O vídeo da pesagem deles E o ganho de peso Deixa o like Pra ajudar nós aí Fortalecer o canal Tchau 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 Tchau